Fala, meus queridos! Definitivamente eu consegui botar os vídeos em dia aqui no canal, postei todos os conteúdos da última trip que eu fiz, essa mais longa entre Ásia e Europa, então agora podemos dar um novo passo aí, abrir esse novo ciclo do canal, porque ele tava meio parado, mas olha, não estará mais. Eu tenho muita coisa pra compartilhar com vocês, só que pra começar essa nova fase eu preciso dar um jeito nisso aqui, gente. Eu não sei vocês, mas certas mudanças que fazemos na vida, às vezes a gente precisa mudar também o nosso exterior, porque a mudança interna foi grande demais, então hoje eu quero dar um novo ar aqui pro meu visual, quero compartilhar isso com vocês, porque com esse look aqui eu também não tô me identificando, eu tô precisando dar uma leveza, sabe? Porque é exatamente essa fase que eu quero começar a viver com mais leveza, porque eu não tô me identificando muito, eu acho que eu tô precisando de um ar mais leve, uma coisa com mais movimento, enfim, eu tô achando os cortes aqui muito retos, querendo ou não, eu fiz alisamento no meu cabelo, exatamente pela praticidade dessa vida corrida que eu tenho aqui no Brasil, né, de sempre ir estudando e trabalhando, enfim, então eu tava precisando voltar pra cor natural dele, que é essa aqui mesmo. O alisamento me ajudou a lidar com ele, assim, sabe? Conseguir cuidar melhor do cabelo, ainda mais porque eu ando de bis, então bota capacete, tira capacete, enfim, então eu tô precisando dar um ar mais leve, eu tô achando isso aqui muito sério e não combina comigo. Mas antes de cuidar do visual, eu preciso cuidar disso aqui, gente. Foi só no caminho da minha mesa na cozinha, gente, porque eu não gosto de deixar a louça na pia e tal, vou tomar um chazinho pra dar uma acalmada, porque dias assim eu costumo ficar curiosa, ansiosa, nossa, vou mudar de toda a coisa que eu vou ficar, eu tenho uma ideia de corte na minha cabeça, vou conversar com a Day, que é a profissional que vai cuidar do meu cabelo hoje, e vamos ver, né? Vai que eu tô com uma ideia que, tipo, não vai ficar tão legal, é importante tomar uma opinião sincera, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça, assim, eu acho que vai ficar bem legal. Então eu vou tomar um chazinho, chazinho do dia, eu tomo todos os dias, chá de hibisco com cavalinha, compra ali o hibisco, né, que vem... Ah, eu vou mostrar. Aqui, gente, compra o saquinho de hibisco, assim, né? Aí vem as folhinhas ali dentro, e daí cavalinha, a minha já tá acabando, eu sempre compro a granel, daí vem assim, né, soltinha, bota um punhadinho de hibisco, bota um punhadinho desse também, e o que eu faço pra gente, sempre depois do almoço, é comer umas frutinhas de cranberry, que são ótimas pra bexiga, que é uma coisa que volta e meia, eu tenho algum desconforto, e a cranberry ajuda muito. Então, um punhadinho assim, ó, no dia, já me ajuda nisso. Então, eu vou aqui dar uma desaceleradinha, daqui a pouquinho eu vou pegar um uber pra ir pra lá, porque até iria de bicho, mas, nossa, eu vou sair de lá com o cabelo todo bonito e tal, daí eu vou botar o capacete capaz de estragar. Eu quero que o cabelo fique, né, com a cara de salão o máximo possível, então eu vou investir no uber pra vir pra casa. E eu cheguei no estúdio da Iane Corrêa, que fica na Barra do Rio, aqui em Itajaí, e nós já começamos papiando sobre a ideia que eu estava na cabeça, sobre o corte, ela dourou, já me levou para lavatórios ou produtos que simplesmente transformaram o meu cabelo. E um deles foi o vapor de ozônio, que limpa o corpo cabeludo, auxilia no crescimento e proporciona maior resistência e brilho. Gente, é sério, depois que eu lavei o cabelo, já na lavagem, eu senti em casa, isso quando eu cheguei, eu já senti outro cabelo. O toque e tudo, o cabelo fica incrível com esse vapor de ozônio. Beleza, mas vamos voltar ali para o dia do procedimento. Então, chegou a hora mais esperada. O corte e ali a Dai fez uma verdadeira mágica, gente. E olha o cabelo da gata, a gente vai dizer que não era exatamente aquilo que eu estava falando para vocês no início do vídeo, tem um pouco mais de leveza, de movimento. É isso aqui. A gente tirou bastante. Foram alguns dedos, foi mais ou menos assim aqui, né, Dai? Isso. A Dai tirou isso aqui do meu cabelo, que estava realmente detonado as pontas. Daí, trouxe essa franjinha aqui, um pouco de repicado na frente. e exatamente o resultado que eu estava buscando para essa nova fase que eu estou iniciando da minha vida. Eu já vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Ela tem dia quinta gêmeos, passo super bacana. Com certeza, você será muito bem-vinda por aqui. Não esquece de deixar o like e me contar o que você achou. Tchau.